Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, vocês estavam cobrando a biela de alumínio e hoje vocês vão ver a biela de alumínio sendo montada no motor 500m2 cilindrada E aí galera, tá cobrando você mano É então, mas vai sair já Mas a galera não tem um pouco de paciência, a gente tem um monte de coisa pra fazer aqui Então não dá pra gente ficar parando e fazendo umas picadeiras Mas a gente vai tentar terminar tudo que tá pra trás Pelo menos deixar o virebrequim montado hoje Depois a gente só acaba de acertar a parte da embreagem que eu tô mexendo ainda Mas a parte da biela do virebrequim a gente vai deixar já montado tudo hoje Certo rapaziada, aqui ó Aqui tá a biela, então Explica pra galera o que você vai fazer agora, Cauê Até esse passo aqui a gente já tinha visto já no outro vídeo, né Certo, a gente viu nos últimos vídeos Agora a gente vai fazer a parte do embuchamento, né Cortar uma biela original E embuchar aqui dentro Vai retificar ela até chegar na medida exata pra gente poder prensar aqui Certo, então a gente vai usar um virebrequim de CRF Tá aqui o virebrequim de CRF Com um pino cursado de 3mm, tá isso? É, esse daqui é o pino original que vem do virebrequim, né Aí quando a gente só pega um pino cursado Ah, esse daqui é o original, cara Mas a gente vai usar um pino de 3mm? Ou o que você acha? Ou tá meio... Vamos tentar usar um originalzinho pra não passar muito perto do câmbio lá Você acha melhor? Ah, eu acho melhor Porque senão vai ter que tirar muito material da biel de alumina E pode ser que dê bosta Entendi Então, aí a gente tem que fazer um cálculo Então vai ser, então, 96mm com 66mm de curso Isso Não vai ser mais 72mm de curso Vamos montar pra ver como é que fica Se não é ideia que tá longe ainda, nós tira e... Fechou, então Vamos fazer uma pré-montagem primeiro Então vamos lá cortar a biela e fazer os trampinhos A Biela e fazer a biela e fazer a biela e fazer a biela E aí, Kami? Já era? Rápido e plástico assim? Chegou na medida já A gente mediu algumas vezes Já mediu tudo já ou já foi na sorte? Não, já mediu já Aí, rapaziada, como que ficou aí, ó Como que eu vou tirar da máquina, então Mas aqui é a bucha Aqui eu deixei uma tolerância aqui de 2 décimo Ah, certo 2 décimo é muita coisa ali Só que eu já fiz um teste de dilatação já Naquele material e nesse material Certo, aqui Então eu sei que 2 décimo vai tá filé Porque eu vou fazer na... Eu vou esquentar esse e congelar isso Ah, entendi Como se fosse um encamizamento, então É, vai ser encamizamento Então beleza Então vai lá, faz esse trampo aqui Rapidinho E... Nós já volta já com o trampinho feito E aí, Kauê? Deu certo o trampinho aí? Olha que filé Rapaz, deixa eu ver Tá quente não os trem aí, não? Não, não, não Rapaziada, olha então a biela de alumínio Kauê fez essa capa aqui Olha como que ficou, ó Tá vendo, ó E é assim que vai ser o bagulho, Kauê? O que você acha? Vai aguentar? Só sabendo, né? Ainda vai descobrir agora Sabe quem que vai... Quem que vai testar primeiro? Você, Neguinho? Você vai descobrir se vai aguentar ou não? É, puxar ele é noite É, atorar o pau, né? Dá uma puxada aqui na frente Se passar aqui na frente de primeira já era Pô, um macacão, né? Girar uns 10, parado Se girou Já era, né? Então aí, Neguinho, o que você acha? Filé, mano Muita gente tá falando que não vai aguentar Mas é teste, né, mano? Tem que testar, né? Nenhum motor original aguenta? Vamos testar Mas o bagulho ficou leve, né? Olha a grossura do... Olha o tamanho da tora do bagulho aqui Top, então Biela finalizada A galera tava cobrando E... Tá aqui... O desejo Da galera Que tava cobrando Tá pronto Já vai montar? Já vai montar já o vidro brequinho já Vai montar, já alinhar E... A gente já vai... Já pôr na carcaça Meio que fazer uma pré-montadinha pra ver Rapaziada, o Cauê vai prensar aqui, ó Tá com esse plastiquinho aqui Porque vocês sabem que esse rolete é de CRF Então se tirar o rolete aqui Vai cair... Se tirar o plástico vai cair os roletes Então o Cauê vai prensar aqui Depois ele tira pra colocar a biela Certo? Aí, rapaziada, o Cauê vai pôr a biela aqui agora, ó Certo? Às vezes dá uma esquentadinha, né? Por isso que ela fica meio assim De entrar, né? Como é que tornou ali Ela vai ficar meio justinha Mas... Só depois dá uma... Umas dez aceleradas A boca já fica zero Já que é só fechar o trem agora? Vamos só Então fecha pra nós ver Que bicho vai dar Esse trem belona aí, ó Top Você é doido Vamos ver se vai aguentar Uns... Umas trinta e cinco mil puxadas Ó Aí, rapaziada, ó É... Eu vejo que tá meio seco aqui, né? Então tá com um pouquinho de graxa ali Tortinho da Silva? Tortinho, Cauê? Tá alinhadíssimo já Deixa eu ver É Tá um pouquinho torto mesmo Agora só dá uma... Deixa eu dar uma marretadinha aí já Fica zero bala Aí, rapaziada, ó Cauê tá dando uma alinhada aqui, ó Mostra pra galera como que você alinha aí, Cauê, ó Ó Mexendo aqui Você vai ver a pancada aqui, ó E ó o martelo aqui Vou mostrar o martelo pra vocês verem o martelo, fio Olha aqui, ó Martelo de ouro, doido Aqui, martelo de ouro E uma com boca aqui, ó Com boca de alumínio É com boca? Uma com boca de alumínio, ó Pau Já era Olha lá Vai, dá uma com boca Você vai usar o martelo de ouro Ou a com boca de alumínio? Eita, bexiga Aí, ó É, rapaziada Então vamos esperar o Cauê Dar uma alinhada aqui, né, mano Porque às vezes é um pouquinho demorado aqui o trem E aí, chegou no... A filé já Aí, ó Só um pelinho de nada, rapaziada Mas aqui é o... Só um centésimo, né Só que é um pouco do relógio Que diz, ó Se eu vou dar ao contrário Um pouco do rolamento Se eu vou dar ao contrário Eu volto um pouquinho mais Por causa que aqui ele anda um pouco Entendi Mas isso aí Aí, rapaziada Que merda Zerado Vira brequinho Alinhadinho Bonitinho É... Então Próximo vídeo a gente já vai fazer a pré-montagem do motor? Vou ir fazendo a pré-montagem Então o próximo vídeo que o Cauê vai colocar... Aqui na tampa eu tô modificando algumas coisas ainda Tô acabando de soldar ainda E dando um acabamento ainda melhor Pra gente poder já finalizar tudo depois de novo Tá vendo que eu tinha que fazer alguns reforços Aqui, algumas soldas de novo Entendi Então beleza Então o próximo vídeo Pré-montagem do motor aí Próximo vídeo Marque a lata Fechou É nóis Até o próximo vídeo E... Tchau E...